Nesse vídeo eu vou apresentar esse mapa para vocês que eu fiz para diferenciar arranjo, permutação de combinação. Então vamos lá? Então a análise combinatória ela é muito cobrada nos concursos e de fazer essa diferenciação, entender e saber em que momento aplicar qual fórmula é super importante. Então eu fiz esse mapa aqui para diferenciar o macro nesses conceitos. A análise combinatória também é chamada em alguns editais como problemas de contagem. A primeira questão que nós devemos entender ou diferenciar é se a ordem importa. Se sim, aí tem até aquela questão, se sim, arranjo, se não, combinação. Então o que quer dizer vamos entender essa questão da ordem pela combinação. Então a ordem não importa, ela não importa quando nós estamos montando uma comissão, um grupo, uma equipe em que nós não temos uma diferenciação entre os membros. Então se eu escolher para participar de uma equipe o João, a Maria e o José, não importa a ordem que eu escolhi ali se não tem funções diferentes nessa comissão. A fórmula então para entender ali, para calcular quais seriam ali as possibilidades dessa comissão, é essa daqui, na combinação. Então nós pegamos o total de elementos que a gente pode selecionar, aí divide por n menos p, que é aí quantos nós devemos selecionar para montar essa comissão, então a comissão terá três participantes, então esse p seria três. fatorial, né, e aí é multiplicado por esse número de elementos que nós estamos fatorial. Aí existe uma dica aqui para como resolver essa conta, só que esse a gente precisa da fórmula, mas como resolver de uma forma, de uma maneira mais prática essa conta. A gente utiliza ali essa dica aqui. Então aqui seria uma combinação, eu tenho quatro pessoas que eu posso selecionar e vou formar ali uma dupla, né. Então eu quero saber ali a quantidade de maneiras diferentes que eu posso formar essa dupla. Então em cima eu vou pegar e vou começar com quatro, que é o número de elementos, e vou abrir a quantidade de vezes aqui, abrir quer dizer que eu vou continuar multiplicando a quantidade ali de vezes que tem de pessoas que vão montar ali essa equipe, no caso. Então eu tenho quatro, vou abrir dois, então quatro vezes três, eu coloquei dois elementos aqui em cima, por isso eu coloquei essa mãozinha aqui. É, quatro abre dois, dividido por esse daqui, pelo segundo elemento, a quantidade de participantes da equipe fatorial. Então é uma maneira mais rápida de você simplificar essa conta aqui, porque depois você iria dividir aqui, abrir e ia dividir a questão fatorial, tá. Se vocês têm dúvida de fatorial, eu tenho um mapa específico de como resolver ali os princípios do fatorial, então é só deixar aí no comentário que eu posso fazer uma explicação mais detalhada, tá. Esse mapa aqui, ele é para sintetizar esse conteúdo da diferenciação, mas eu tenho um mapa para cada um desses princípios com exemplos. E aí, como que eu organizei ajuda a lembrar depois as fórmulas, se vocês precisarem aqui. A combinação eu deixei nesse canto, que eu sei que tem uma fórmula maior, o arranjo vai ser uma fórmula menor e a permutação menor ainda, então eu sei que segue essa sequência aqui para aí. Então vamos para o arranjo, quando a ordem importa. Também o arranjo é chamado de princípio da contagem. No arranjo nós podemos ter um arranjo com repetição e sem repetição. O arranjo sem repetição, que seria essa fórmulazinha aqui, o que eu pego? Os números de elementos que eu tenho para selecionar, né, a quantidade de pessoas, por exemplo, e quantos eu devo selecionar dividido aqui embaixo aqui, você vai ver que é uma única vez. Aqui nós tínhamos uma divisão e depois nós fazemos ainda uma outra divisão pela quantidade de elementos, uma fórmula um pouquinho maior e que ela é um pouquinho menor, não tem esse outro P aqui, tá. Então quando nós não temos repetição. Aí quando nós temos repetição, a fórmula fica mais simples, é só a quantidade de elementos que eu tenho para selecionar com a quantidade elevada à quantidade que eu devo selecionar. Quando que é utilizado o arranjo ou o princípio da contagem? Que é super importante nós entendermos quando que é aplicado para saber utilizar essas fórmulas diferentes, que é isso que o examinador pega na hora da prova. Então nós utilizamos em caso de senhas, porque se eu colocar um número aqui, por exemplo, um, é diferente de colocar na segunda posição, é uma senha completamente diferente. Para formar placa, para formar números, para formar telefones, para verificar maneiras diferentes que uma pessoa pode se vestir, por exemplo, na quantidade de roupas, o resultado de uma competição, para formar, por exemplo, uma equipe em que eu tenha a diferenciação de função, né, se eu vou ter um presidente e um vice. Aí eu vou utilizar o princípio da contagem. E aí quando que nós utilizamos a permutação? Nós utilizamos a permutação. A permutação seria um tipo de arranjo mais simplificado em que o número de elementos que são participantes, ele também é igual ao número da posição. Então, na permutação, ela é utilizada, por exemplo, em filas, né, que todos os que estão ali na filas, eles participam desse arranjo ali, que em todos estão participantes. Em anagramas, anagramas é quando nós utilizamos ali, por exemplo, o nome de uma pessoa, uma palavra específica para formar diferentes, não seriam palavras, mas assim, diferentes posições que eu consigo trabalhar essas letras, ele não necessariamente forma uma palavra ali. E aí a fórmula é bem simples, né, é o n fatorial, o número de elementos que eu tenho é fatorial. Então, se eu tenho cinco elementos, aí vai ser cinco vezes quatro, vezes três, vezes dois e vezes um, tá? Aí se eu tenho repetição, se eu tenho repetição, eu vou pegar o total de elementos e vou dividindo pela quantidade de elementos que se repetem fatorial. Então, se eu tiver aqui, eu vou escrever aqui a palavra arara. Então, eu vou formar diferentes anagramas, mas eu tenho letras que se repetem. Então, no total eu tenho cinco letras, seria cinco fatorial, dividido. Quantos se repetem aqui, o A se repete quantas vezes? Três vezes, então dividido por três fatorial. E o S se repete quantas vezes? Duas, dois fatorial. Tá, então eu ia resolver essa conta aqui dessa forma. Deixa eu parar aqui. E aí eu também posso ter uma questão circular. Eu vou dispor, por exemplo, pessoas numa mesa de forma circular. Como que eu encontro, então, quantas formas diferentes eu posso organizar essas pessoas em uma mesa circular? A fórmula vai ser o total de pessoas que cabem ali naquela mesa, que eu tô alocando na mesa, menos um. Então, se eu tiver dez pessoas, eu vou fazer dez menos um fatorial. Opa, que daria nove fatorial, aí eu encontraria o resultado desse nove fatorial. Então, estudar e ter em mente essa diferenciação em um esquema para lembrar como diferenciar, acaba sendo muito importante eu saber. Ah, eu vou utilizar a combinação nesse caso. Ah, tem uma equipe que não tem diferença de função, porque a ordem não importa. Ah, então eu vou utilizar aquela fórmula que é maior, que eu vou utilizar os dedos ali, que eu vou abrir, né, que vai dar um número ali um pouco menor no caso. Ah, eu arranjo não, a ordem importa. Ah, eu tenho que saber diferenciar se eu tenho a quantidade de elementos iguais à quantidade de posições. Se sim, ah, eu vou utilizar permutação, que tem essas possibilidades aqui. Então, você ter isso aqui esquematizado, seja na forma de um mapa, numa tabela que você entenda, as formas de aplicação ajudam muito. Então, como é importante vocês diferenciarem esses conceitos através de esquemas como o mapa mental e outras tabelas que vocês consigam ali entender cada um dos casos em que você utiliza e em que fórmulas para lembrar na hora da prova, é super importante. Eu deixei o mapa disponível para download na descrição desse vídeo, então é só fazer, baixar o arquivo. Aí você acessa esse e outros mapas que eu fiz sobre matemática. Ficou qualquer dúvida, é só deixar nos comentários. Eu tenho um mapa específico de cada um com mais detalhes ali de aplicações e exemplos. Eu posso explicar caso vocês sintam necessidade e tenham interesse. Então, o objetivo desse mapa, na verdade, foi trazer essa essência, então eu não entrei muito no detalhe, mas se vocês sentirem necessidade, eu tenho um mapa de cada um desses de arranjo de combinação e permutação, então eu posso explicar. E bons estudos! Música 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 Música